E eu não vou mostrar aqui no canal, não vou mostrar coisas bonitas somente pra ganhar visualização, pra ganhar pessoas inscritas aqui no canal. Galera, antes de mais nada, esse vídeo não vai ser um vídeo bonitinho, não vai ser um vlog pra mostrar coisas legais. Hoje eu vou bater um papo seríssimo com vocês, bem franco, é um papo que eu queria ter batido já há bastante tempo aqui no canal. Como vocês sabem, já me acompanham, a maior das temáticas que eu falo aqui no canal é sobre o Canadá, sobre a vida aqui no Canadá, sobre o processo de imigração de forma geral. Tem uma coisa que as pessoas querem muito saber sempre, que é como faz pra gente ir pro Canadá, como é que são as coisas, o processo, quais são as coisas boas que a gente tem no Canadá, qual é a vida que a gente tem no Canadá, pra gente viver esse sonho aí de morar fora do Brasil. E sobre quase tudo isso eu já falei aqui no canal, sobre o processo, sobre como funciona, sobre como é que foi a minha etapa pra chegar até aqui. E também algumas das coisas bonitas, algumas das coisas boas que a gente tem aqui no Canadá. E o meu intuito é continuar mostrando essas coisas, mas o título desse vídeo é pra falar francamente com vocês sobre essa coisa de querer trazer as coisas mastigadas aí na internet, nos canais de forma geral. Eu tenho amigos próximos aí no Brasil que já me procuraram pra saber como é que funciona o processo de imigração canadense e como é que faz pra poder chegar aqui. E aí quando eu falo pra eles, pô, entra lá no meu canal, lá tem muita coisa, muita informação legal. Aí eles falam, não, mas vamos encontrar depois no Skype, vamos encontrar depois, vamos bater um papo por telefone pra você tirar algumas dúvidas. E galera, infelizmente eu não vou fazer isso nem pelo Skype e nem pelos comentários aqui do canal. E aí eu vou deixar claro por que eu não vou fazer isso. Anteriormente eu já fiz isso com algumas pessoas, eu já sentei, estudei toda a situação dela, contei os pontos do processo, vi o que era possível fazer. E aí no final das situações, essa pessoa falou, poxa, é difícil, né? Não, então acho que uma outra hora daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos eu vou correr atrás disso. E todo aquele esforço, aquele tempo que eu empreguei ali pra tentar ajudar aquela pessoa, foi jogado no lixo. E eu não reclamo de ajudar as pessoas não, tá galera? Pelo contrário, vocês sabem que os meus vídeos aqui, eu não ganho nada pra estar aqui falando pra vocês, mas eu gosto de estar aqui, trazer as informações pra vocês, trazer, bater esse papo com vocês sempre que possível. Mas existe um fato que quando a gente começa a falar dos problemas, quando a gente começa a falar das dificuldades que a gente tem pra poder morar fora do Brasil, as pessoas elas já começam aí a botar um pé pra fora do barco e falar, não, isso não é pra mim, não, não quero não. Então, mais uma vez galera, eu não vou trazer vídeos aqui no canal pra poder mostrar coisas bonitas, pra poder facilitar a vida de quem tá querendo vir, pelo contrário, tá? Eu vou trazer as realidades, as coisas que acontecem comigo, informações importantes pra quem quer vir, mas eu não vou dar caminho das pedras, eu não vou dar direcionamentos, porque aquilo que eu falar aqui, galera, também pode estar errado, pode ser aplicável somente a mim e não a todas as pessoas. Algo que eu sempre disse aqui no canal, e eu vou continuar dizendo, pesquisem, corram atrás da informação. A internet, ela tá hoje muito mais abundante de informação pra quem tá querendo viver esse sonho de sair do Brasil e tudo mais. Antes, galera, não tinha nem metade dessas informações que vocês encontram hoje, não tinha nem canal no YouTube, nem blog, nem fórum, nem comunidade, nem coisa nenhuma. E hoje vocês têm uma infinidade de recursos aí pra poder encontrar informações e estar aqui no Canadá, ou estar em qualquer outro lugar do mundo, vivendo aquilo que vocês querem viver. Então, pesquisem mesmo, profundamente, tudo aquilo que vocês querem saber, porque é com base nisso que o futuro de vocês vai se basear quando você estiver morando fora, porque ninguém vai ajudar vocês, ninguém vai pegar vocês pela mão e mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer quando vocês chegarem aqui, é você por conta própria, né? E aí vai ter, talvez, alguns amigos, vão ter algumas pessoas que vão te dar algumas orientações, mas quem vai viver e quem vai bater a cabeça todos os dias é você. Quem manda, né, galera? A gente não fazia exercício físico. Agora o cara tá aqui, andando, passando mal na caminhadinha. Mas vamos lá. Podia estar indo de ônibus agora, mas preferi ir a pé pra poder bater esse papo com vocês. Eu quero mostrar as coisas bonitas, galera. Eu vou mostrar as coisas bonitas do Canadá. Só que o intuito do canal também é informativo. O intuito do canal também é mostrar pra vocês a realidade do Canadá. Então, não adianta nada eu falar pra vocês que o Canadá tem qualidade de vida, segurança, você vai ter tranquilidade com relação à saúde, educação. Isso aí todo mundo já sabe, né, galera? Agora, as dificuldades que a gente tem como imigrante aqui, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, são essas coisas que eu quero trazer pra vocês também, tá? Ah, não só as coisas bonitas. Isso é só um aparelho, ó, ele é um, foto. Sim, é só um aparelho, mas é vídeo também, né? É vídeo também, mas eu lhe vi da lua. Ele diz, mas sempre é um aparelho, né? É, é um grande aparelho, né? Ah, sim, é um grande aparelho. O que vocês fazem lá? Sim, eu fiz vídeos por internet, vídeos por YouTube. Sim, sim, sim. É bom, sim. Bom dia, meu senhor. 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 Olha aí, ó. Segundo senhorzinho que me parou aqui já na rua, ele perguntou o que era a câmera. O que eu tô com agora, eu tô com a câmera e o tripé, que nem o Casey Neistat usa, o negócio é enorme. Dito isso, agora vamos continuar aí, porque eu tenho que continuar o meu caminhado aqui pra ir buscar meu carro, né? Eu deixei o carro lá na revisão hoje, né? Por isso que eu tô sem carro aqui. Então, vamos ali, porque a gente ainda tem aqui mais uns 15 minutinhos de caminhada ainda. Parece até que foi pra combinar, né? Mas... Onde é que eu tô aqui, ó? Na mecânica aí do carro. Vim aqui buscar o carro, deixei o carro aqui às 8h45 da manhã. E quem disse que aqui também a gente não tem problema? São 2 horas da tarde agora, aliás, 3 horas da tarde. Tava marcado pra entregar meu carro às 2. E eles disseram que ainda vai demorar aí umas 2 horas, no mínimo. Que que a gente faz? Eu vou te dar a 4h. Quando tu vai ser prato, pra nos rappeler. D'accord. E você vai jusqu'a que hora? O navete, o cara, ele finaliza 6h. 6h? Então, vai ficar 5h e 10h.